Oi, eu me chamo Italo, falo aqui de Manaus, Amazonas, e a medida de isolamento, as medidas de isolamento começou em março, o governo havia chamado a atenção das pessoas sobre a importância de se manter em casa e porém poucos comércios fecharam as portas, shopping fechou porta, mas infelizmente a população continua nas ruas e muitas sem máscaras. Nas últimas semanas, com a flexibilização e a possibilidade da abertura do comércio, muitas pessoas estão saindo das suas casas sem tomar os devidos cuidados. A gente sabe também que há uma subnotificação dos casos aqui em Roraima, o que nos inquieta bastante. Porto Velho é a maior capital por área das capitais brasileiras, o que por si só já constitui um imenso desafio para a gestão pública. Aqui em Rondônia, dia 20 de março, o governo instituiu o estado de calamidade pública, o que resultou no fechamento do comércio, na suspensão das aulas, entre outras, inclusive o distanciamento social. Por aqui, a prefeitura não demorou para fechar as escolas e os comércios, tornando cada vez mais comum o uso dos serviços de delivery, até mesmo para os comércios que não utilizavam desse método até então. Dentro do estado, o governo, ele decretou isolamento social logo no início da pandemia, assim que começou os casos aqui no estado, foi decretado isolamento social, porém a população não segue à risca esse isolamento social. Os comércios estão fechados, indústrias estão fechadas, só estão funcionando os serviços essenciais. A situação do Covid-19 no Pará é a seguinte, a maioria dos casos são registrados na região metropolitana, principalmente Belém, e no início do mês de março não havia casos registrados. Por volta do meio de março houve um decreto no sentido de restringir o funcionamento dos ambientes comerciais, restringir o fluxo de pessoas. entretanto, o que se observou é que as pessoas não estavam levando isso muito a sério. Hoje eu posso dizer que em Macapá temos mais de 1.400 pessoas que estão confirmadas com Covid-19, 43 óbitos e sem contar também que das pessoas que estão recuperadas já, que são 521 pessoas recuperadas. Mas os nossos leitos de UTI ainda, entende-se que ainda tem vagas, porém, já foram informados pela sociedade através de vídeos e reclamações que, infelizmente, pessoas já morreram aguardando o leito de UTI. Eu percebo que a gente ainda não tem o estado de normalidade com o retorno de todas as atividades empresariais e observo ainda que, apesar de todo o esforço em comunicar medidas a serem seguidas por todos, para a segurança, para a nossa segurança, ainda falta, por parte da população, a devida compreensão de que todo mundo precisa seguir essas medidas. A gente vê muito nas redes sociais o pessoal saindo em grupo para fazer exercício, para correr, para pedalar, a gente vê muito pessoas indo nas casas umas das outras. Uma outra grande preocupação são as comunidades indígenas que continuam completamente desassistidas no âmbito da saúde e da infraestrutura para atender as demandas e os casos de Covid-19 que podem virem a aparecer nas comunidades. Então, o Roraima está numa situação bastante complicada e bastante delicada. Infelizmente, as pessoas aqui não respeitam totalmente o isolamento social. A gente ainda vê pessoas na rua, pessoas caminhando, pessoas se encontrando, fazendo festas, com um grupo grande de pessoas. Então, por volta do meio de abril, houve uma explosão de casos no estado, principalmente em Belém e a rede pública ou privada de saúde estão em pleno colapso. Não existem leitos, não existe UTI para dar conta de tantos casos que estão surgindo a todos os momentos e os óbitos são crescentes. E, infelizmente, o resultado que nós já estamos tendo é o sistema de saúde colapsado, funerário e para isso segue, né? Então, a importância de ficar em casa é lá salvar vidas. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!